Minha vó YouTube B Então, ai céu da porra Então gente, eu voltei aqui de novo, né É No mesmo lugar daquele dia, não tem? Da primeira playlist de funk Então o vídeo de hoje vai ser sobre Playlist de funk Parte 3 Gente, eu tô fazendo esse vídeo de novo Porque eu vi que muita gente gostou Deu muita visualização No primeiro vídeo que eu coloquei Então eu resolvi fazer a parte 3 Ai meu Deus, esse sol tá me encandeando Então gente Sem mais delongas Chega lá em cima eu falo com vocês, valeu Então gente, acabamos de chegar aqui em cima É, eu não vou falar muito Pro vídeo não ficar Meio estressado, então vou... Pra primeira música Que é do MC Gusta E MC DG Abusadamente 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 Nossa segunda música É a música do MC Troinha Catuaba E aí DJ Só faltava catuaba, né As mulheres tão querendo ficar doida Com a bebida do poder Então taca, que eu quero ouvir Vai Troinha Catuaba Quero assim Quer, quer Deixar ela chapada Quer Deixar ela chapada Agora vai Agora vai Agora vai E a nossa terceira música É a música da Anitta Movimento Movimento Sanfoninha Ela é um pouco velha Mas eu não poderia deixar de trazer ela, né Então vamos lá Eu, 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 eu quero ver você dançar Eu quero ver você dançar Eu, 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 eu.. Eu, 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 eu Eu, eu, eu... E a nossa quarta música é a música do MC Jozinho, Desloca Desloca o quadradinho, desloca o quadradinho, quebra Bate a bunda mulher, bate a bunda mulher Bate a bunda mulher, bate a bunda mulher Deslocando tu desce no quadradinho, deslocando tu sobe no quadradinho Deslocando tu desce no quadradinho E a nossa quinta música é a música do Leo Santana e Kevinho Ela encaixa É Kevinho, Leo Santana, Leo Santana e Kevinho Você acredita Kevinho? Essa é hit, fio Meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada de um jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem o poder Na medida certa pra te enlouquecer E a nossa sexta música é a música do MC Jodozinho Deixa eu gravar, deixa eu ver aqui Ai, só que sabe Trestando a cintura, bora lá Esse é o novo aquecimento Daquele jeitinho Daquele jeitinho No quadradinho No quadradinho No quadradinho No quadradinho No quadradinho No quadradinho Vai Vamos no aquecimento Vamos no aquecimento Vamos no aquecimento Começa a rolar Vamos que vamos E a nossa sétima música É a música do MC Magrinho Não se assusta, só mexe o bubú Não se assusta, só mexe o bubú Não se assusta, só mexe o bubú No quadradinho No quadradinho No quadradinho No quadradinho Vai moleque, mexe o bubú Vai moleque, mexe o bubú Mexe o bubú Mexe o bubú Mexe o bubú Já deixa seu Like Se inscreve no canal se não for inscrito E ativa o sininho de notificação É isso aí É Pronto, tchau